Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim, eu vim com novidades pra vocês. Mais um fabricante eu vim apresentar. Ele é aqui de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco e ele trabalha com moda ícimo e trabalha também com essas bermudas. Fica de R$12,00 no tamanho M, G e GG as bermudas. Tem conjuntos femininos de R$9,00 esses conjuntos, vestindo tamanhos P, M e G. Olha que ótimo, gente. E apenas R$9,00 esses conjuntinhos, certo? Eles trabalham também com cueca box adulto e infantil. A adulto fica o kit com 3 cuecas por R$11,00, tamanho P, M, G e GG. A infantil fica 4 cuecas por R$10,00, tamanho M e tamanho G. Aí lembrando, gente, pra vocês que o elástico das cuecas dos conjuntos são bordados, certo? Entrem em contato, não percam tempo. 819-9197-9891-819-8901-7651, certo? Esses dois são usados pra contato. Eles ficam localizados com vídeos presenciais no Calçadão Miguel Arraes, no Modo Centro e na Rua Caceto Branco, Bolto 79, tá bom? Eles fazem entrega pra qualquer lugar do Brasil, através de discussões de transportadora que vem aqui pra Santa Cruz, pro Modo Centro Santa Cruz, tá bom? Tchau, tchau. Boas compras e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.